Bom, a pergunta se resume a uma coisa só. É melhor para o Vasco hoje jogar dentro ou fora de casa? Eu acho que é sempre melhor jogar dentro de casa. Mas a pressão lá... Eu conheço muito bem essa pressão de São Januário. Sei que é difícil, mas quando o time está bem, quando as coisas estão dando um pouco mais certo, o estádio vem a favor e o Vasco e o São Januário voltam a ser aquele caldeirão que a gente está acostumado a ver e fez tanta diferença para o Vasco. Não foi à toa que o Eurico, quando era vivo, brigou tanto para jogar lá, jogos grandes, jogou até final de Libertadores em São Januário porque ele sabe da diferença que faz. Então a coisa que me veio à cabeça, GV, eu estava olhando em casa, a gente sabe que, a gente acha, eu também acho isso, tenho muita convicção com isso que o Vasco precisa contratar. Sim. Mas o próximo aporte da 7x7... Primeiro tem que pagar a dívida com o André e com o empresário dele. Não, mano, e não é só com o André e com o empresário dele, ele tem outras dívidas. Ah, é? Sim. Só que o próximo aporte da 7x7 está programado para setembro, um mês depois do fechamento da janela e muito tempo depois dessa dívida. Mas cadê o dinheiro? Cadê o capaço? Tem que pagar o capaço. Tem que pagar o capaço, tem que pagar o Pumita. Tem que pagar o André, o empresário dele. E tem que contratar. Mas, pelo contrato, o próximo aporte da 7x7 é só em setembro. Agora, olha só, você está falando aí de Caldeirão, blá, 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 e eu acho super que o Vasco obtive seu januário é gigantesco mais ainda. Mas, na súmula da última partida, tem lá, tacaram um copo, tacaram não sei o quê, muito provavelmente o Vasco perderá o mando de campo. Vamos ler a súmula do Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Essa é a súmula do jogo. Tá? Cresce a tela aí. Isso, que aí eu consigo ficar longe para ler. É o quê, João? É. Vasco e Santos, né? Informo que foi identificado pela equipe de arbitragem que, aos 54 minutos do segundo tempo, foram arremessados copos em frente ao banco de reservas da equipe do Santos, oriundos da arquibancada, onde se encontrava a torcida do Vasco da Gama, SAF. No entanto, os objetos não atingiram ninguém. Aí tem o segundo parágrafo. Informo ainda que, após o final da partida, foram arremessados vários objetos no campo de jogo, oriundos da arquibancada, onde se encontrava a torcida do Vasco da Gama, SAF. Entre eles, um chinelo que caiu em frente ao monitor do VAR sem atingir ninguém. Vocês estão rindo, porque o chinelo é tradicional. O chinelo tinha que sair da punição. A não ser que seja a Kenner, que é pesadão. Aqui, o chinelo vai aqui, ó. Perdão que a gente está rindo. É porque eu li aqui e não consegui. Não, mas não tem coisa. Eu fico me perguntando como é que esse torcedor voltou para casa. Descalço? O que, ó. Olha aqui. E foi copo de vidro, né? Cara, é complicado. E assim, a gente teve... Não, não sei. Não, acho que não. Porque o de plástico não machuca... Ah, mas é porque eles... Não, não pode? Não pode não. É, não especificou. Então é melhor a gente não falar. Eles comercializam só copo de plástico dentro do estádio. Isso. Ah, entendi. Inclusive não é permitido nem lata levar para arquibancada por conta disso. Mas a gente está tendo... Está sendo corriqueiro isso. O Botafogo contra o Goiás. Gol do Chiquinho Soares, o primeiro gol. Ele vai comemorar. É uma chuva de copo de cerveja. Sabe lá o que tem nesse líquido aí? Se é cerveja mesmo? Você realmente não sabe. Como se o cara vai pagar 12 conto na cerveja para jogar em você? Mas está como quando for gol. Mas aí é alegria. O cara joga a cerveja. No ódio, você quer que eu te fale? O ódio move outras coisas. Você quer que eu te fale o que é? Dá uma cheiradinha assim, ó. Eu não caí em você. Dá uma cheiradinha. Fala, esqueça tudo. Quentinho. Mas é uma coisa que só vai parar quando tiver uma punição severa. Para o clube ou para quem jogou? Cara, eu acho que... O que o Vasco deve perder, mano. Eu acho que isso aí... E é péssimo. E assim, ele está bem descrito aí. Onde encontrava a torcida do Vasco da Gama Saf. Complicado. Eu estava vendo um jogo da Série B aqui na Band. E... Alguém jogou. Um copo. Acho que era do Vila Nova, se eu não me engano. A torcida caguetou o cara. Aí tem que sair sim. A polícia foi lá, tirou o cara até de forma um pouco... Achei violenta porque o cara não queria sair. Então vai fazer o que? Carinho? Não. Tudo bem. Olha quem está falando. Bati até na tia no coletivo na Gávea. Violento. Se a tia não pudesse direito... Teve um dia que o Fabiano Oliveira tomou um carrinho aqui. É mentira minha. Coletivo. O Fabiano Oliveira no time titular. Lembra do Fabiano Oliveira? Perdendo bola, meia em arca. Aí o Celso Routi. Guri, troque de time. Aí o Fabiano Oliveira que me rezeia. Mas foi para dentro do Fernandão. Aí o Fernandão olhou para a cara dele e eu falei... Vai tomar. Na outra o Fernandão deu uma tesoura. Juro aquilo. O Fabiano Oliveira no Alívio. Aí o Celso Routi. Aí o Fabiano treina e todo mundo... Fernandão, queres acabar com a carreira do guri ou o quê? Aí o Fernandão não força, pô. Nosso lado não corre. Muito engraçado. Aí quer falar... O Celso Routi parar e reclamar disso? Não, mas... Eu entendi. Não, não. Eu sei que você está me sacaneando. Não foi... Não achei ruim terem tirado. Mas isso... Acho que coíbe a punição com relação ao clube. Então é bom para os torcedores do Vasco, quando isso acontecer, se vocês virem quem faz isso, denuncia, pô. Denuncia que aí o trabalho é o clube. É isso. Exatamente. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu em outras ocasiões na edição de Januário. Você já viu alguém jogar o negócio no campo e botou pra fora? Nesse jogo eu vi. Aqui na Band. Olha aqui, tem um negócio... Tem uma frase do Edmundo. Bota o Edmundo na tela aí pra mim, por favor. Bota o Edmundo na tela. Nosso craque. Ó, mais uma decepção do Vasco. Torcedor tem que reclamar mesmo. As substituições são sempre seis por meia dúzia. Não tem mudança tática nenhuma. Repertório positivo pra gente... Repertório positivo pra gente ver que esse Vasco vai conseguir chegar longe da competição. A montagem do elenco foi com o Barbieri. Tem elenco pra render mais. Edmundo no Twitch. Temos um minutinho, bigode. Eu concordo com essa parte final dele. A montagem foi feita com o Barbieri e tem capacidade pra render mais. Concordo absolutamente. E também, só que assim, eu acho que quando ele diz que troca seis por meia dúzia, eu não concordo muito com isso. Porque entrou o Alex Teixeira, que pra mim tem muito mais capacidade de criação do que quem tava dentro de campo. Então, eu acho que o elenco pode render, mas dentro do elenco também tem peças importantes. Olá, jovens. Olha só. Olá, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau.